Na reta ou na curva de usina das viaturas, começando mais um vídeo aqui no canal Estamos lá em Balneário Camburu, viemos encontrar a galera aí Vamos dar um rolezinho na noite, eles moram aí na banda, moram lá em Itapema GS750 MT03 Vamos dar um rolezinho noturno então, bora que bora Três azulzinhos a contar A marronzinha Hehehe Hehehe O Lucas tá manjando cá no grau Deixou de pezinho a 750 MT03 eee 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 Assim que nós gostamos de andar! Foda-se a monetização! Foda-se! Foda-se! Não é no novo mas estamos nos pipocos! Pelo foguete! Dramas Murphy! Vamos fazer a Enterprise aqui galera! Estaleiro, estaleirinho! Ixi! Hahahaha! Sorte que nós não viemos tocando terror! Mesmo assim eles deram uma paradinha, uma olhada! Música 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 Não vou nem pedir para o YouTube monetizar porque não sei que não vai funcionar o número 1 E aí 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 Sua filha Lili Agora estamos colando ali no mirante galera, vamos ver como é que é o lugar O Smurf está brabo hoje Lili 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 Olha galera, a vista é bem dizer de Itapema inteiro Vá Agora chega a mim em outro morro aqui, ó galera Bala também Troquei umas motos por tudo moto elétrica agora Só moto elétrica no rolê Que emoção, que emoção de moto elétrica, ó Tá louco Não tá mais elétrica Dá um rolezinho agora pra passar na beira de Itapema Bora Aí galera, agora caímos na beira aí de Itapema É isso aí galera, rolezão finalizado Dolezinho noturno por Camboriú e Itapema Top demais Bora Valeu quem olhou até o final aí Se não é inscrito aí já se inscreve Deixa o like E é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau